Sala bagunçada, mesa quebrada, retrovisores de um carro destruídos. É o saldo da fúria de um homem em Anápolis, surtado por causa de um acidente com um cachorrinho da família. Ele estava separado da mulher e fugiu no carro dela. Na cidade de Jardim, aqui em Goiânia, um homem de 33 anos mordeu o nariz da esposa. Ele acabou preso e indiciado pela delegacia da mulher. No residencial JK, um homem tentou matar a mulher com um machado. Também foi preso. No começo do ano, uma mulher foi morta no conjunto Aruanã quando tentava defender o filho de seis anos das agressões do namorado. Outro que foi para a cadeia. A violência contra a mulher é um fenômeno mundial, pior nos países mais atrasados, o Brasil entre eles. E no país, um dos estados mais violentos é Goiás. Aqui não morrem menos de 200 mulheres por ano vítimas de violência. São 200 vidas, são mães, são irmãs, são filhas, que vieram a morrer em razão de seu gênero. Um fator que agrava o quadro de violência contra a mulher é que o agressor, geralmente namorado ou marido, age quase sempre por motivos banais, porriqueiros. Aqui em Goiânia, por exemplo, um homem agrediu a mulher no trabalho dela, na frente de todo mundo, porque não concordava com a qualidade do almoço que ela tinha feito para ele. Ainda existe um ranço muito forte na nossa cultura de que a mulher é uma propriedade, uma propriedade do homem. Por quê? Porque durante muito tempo isso foi verdade. E nesse sentido, nossos corpos, os nossos direitos, a nossa autonomia, a nossa autonomia sobre o nosso corpo, sobre as nossas vontades, ainda não são levadas em consideração. Para quem convive diariamente com casos de violência contra a mulher, o agressor é incapaz de agir de outro modo. Ele entende que a mulher é a propriedade dele, então ele pode realmente dispor do corpo dela e caso ela não atenda as suas demandas, não atenda as suas vontades, ele se sente legitimado para praticar atos de violência contra essa vítima. E agora, durante esse período de pandemia, a gente pode ter uma exercebação realmente desse tipo de conduta. Os casos que chegam à polícia são episódios graves. Mas, segundo essa psicóloga, a cultura machista brasileira estimula o desrespeito às mulheres em pequenas coisas dentro de casa, desde sempre. A grande maioria das mulheres já sofreu algum tipo de violência por parte de algum homem, de algum companheiro de trabalho, algum cônjuge, algum familiar. Sejam violências sutis, verbais, seja de limitação, de falas com conotação negativa. As pequenas coisas negativas, segundo especialistas, crescem com a mulher e ela chega ao casamento numa situação vulnerável. Quando a pessoa está num relacionamento tóxico, eu costumo dizer que é como se fosse um polvo. Um polvo que agarra, abraça essa mulher e retira toda a energia dela. Então, ela fica com a sensação de que ela não tem, que ela não dá conta de sobrepor aquilo, de sair daquela situação. Eu, como uma pessoa que já sofri violência doméstica em casa, sei muito bem o que essas mulheres passam. Mulheres que passam por situações semelhantes àquela que o homem agrediu a mulher porque simplesmente não serviu a jato no horário certo. E muitas vezes nós nos colocamos como as culpadas. Todas as mulheres que trabalham com a causa feminina acreditam que uma mudança vai demorar, porque depende de muita coisa. Isso, obviamente, não vai ser mudado da noite para o dia. Exige um trabalho de conscientização muito grande que vai precisar ser feito e lembrado diariamente. O que a gente tem percebido é que se esse debate conseguisse se aprofundar na sociedade, talvez a gente conseguiria reduzir o índice de violência contra as mulheres. Uma mulher que ainda tem estabilidade financeira, uma mulher que tem estabilidade emocional, ela consegue sair dessas situações muito mais fácil. Ela consegue, como eu digo, florescer. A delegacia da mulher de Goiânia tenta entender a cabeça do agressor. Na própria primeira de ano, nós temos grupos reflexivos para os investigados em que essa questão de trabalhar o manejo da raiva, o manejo das frustrações, ela é um dos pontos trabalhados, porque a gente entende que realmente é muito relevante que haja essa compreensão por parte desses investigados.